1, 2, 3, vai! Tem gente que pensa que pra gravar um vídeo pra internet em casa, você tem que ter um estúdio hollywoodiano. Nesse vídeo eu vou te mostrar que não é bem assim. Muita coisa que você tem em casa, aliás, no teu quarto, você já vai conseguir gravar de boa, tranquilas. Eu vou te mostrar agora o backstage de um estúdio de gravação de vídeo caseiro. E eu vou te mostrar também os problemas que você encontra gravando vídeo em casa. Vamos lá então? Bom, já deu pra perceber que eu tô usando o clitoral de pau de selfie. E possivelmente esse é o cenário que vocês veem na maior parte dos meus vídeos. Passou uma moto agora, viu? Eu tenho que pegar esse vídeo, tirar o áudio, jogar pra edição e tirar o barulhinho. Assim, reduzir, minimizar o efeito da motinha que passou. O cara passa moto, passa carro, caminhão, avião, passa telecóptero aqui, passa um monte de coisa. É complicado. Então esse é o trabalho, é um dos problemas da edição, de se fazer vídeo no estúdio caseiro. Ou em casa, no seu quarto. Tá bom que já aconteceu, que você já viu logo de começo. Então vamos lá. Esse aqui é o cenário principal que você vê nos meus vídeos, principalmente. Só que, eu não gravo com essa câmera. Esse aqui é um celular. Vou te mostrar agora. Tem uma câmera, tem uma Nikon, tá vendo? É ela, é essa câmera aqui, essa Nikon, que grava... Opa, ó. Já apareceu o ventilador ali em cima. Tem um quadro aqui atrás. E essa câmera, ela grava justamente... É essa câmera que grava o quadro ali. Essa câmera aí é uma Nikon D3200, mas, cara, poderia fazer isso com esse celular aí. Eu só faço com essa câmera porque ela tem uma entrada... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Uma entrada para microfone de lapela aqui. E eu gravo com o microfone plugado aqui pertinho de mim. De tal forma que o som vai sair mais limpo. Não tão limpo. Eu ainda tenho que jogar isso depois para um programa de edição, que é o Audition, no caso. E depois reduzir, minimizar esse barulho. O que mais? O que mais que eu uso? Ah, tá. Vamos aqui para o meu... Olha só. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Tem coisas que você não imaginava, né? Álcool para limpar o quadro, tá? O quadro... Você passa um pano, um paninho aqui, onde você passa lá e limpa o quadro. Tem óleo de peró para poder limpar móveis. Cara, são coisas que qualquer casa tem. Uma outra câmera que eu uso, às vezes, essa aqui, ela tem uma imagem muito boa, tá? Só que a captura de áudio dela não é, eu diria, excelente. Então, tem que estar de noite, tem que estar, assim, não pode ter muito ruído. Ou eu tenho que capturar o áudio com um lapela e depois sincronizar. Ou seja, tem trabalho de edição, sim. Tem um outro negocinho aqui, ó. É um gravador de áudio, tá? Da Sony. Se eu gravar ele sem o microfone plugado aqui, ele vai sair em estéreo, tá? Nos dois lados. Do ouvido que eu estou falando, tá? O direito e o esquerdo. Isso é um som estéreo. Se eu gravar ele com o microfone plugado, ele vai sair mono. Vai sair somente em um lado. E aí, toma ele trabalho de edição do áudio desse vídeo. Resumidamente, esse aqui é o pocket da câmera Nikon e por aí vai. Vou mostrar o que tem aqui agora. Esse é o meu workstation principal. Cara, tem tudo que tem na mesa de qualquer pessoa. Cara, quem faz vídeo para a internet não é nenhum sobre-humano, não. Não é nenhum X-Men da vida. Tem tudo que você vai querer. Tem até repariu, ó. Empreendedor também sofre dor, tá bom? Repariu gel, tá? Eu contundi com o Tovelo há pouco tempo e tive que usar isso aqui. Tem um outro microfone aqui para capturar áudio também. Tem aguinha para beber. Alguns livros estão ali. Tem fotinha, tem impressora. Não tem nada que qualquer casa não tenha. Ou seja, não é um estúdio hollywoodiano. Então, esse... Opa, tremiu. Então, esse aqui, ó. Esse é o meu workstation aqui atrás de mim principal. Lá tem uma TV que ela é ligada no meu computador por trás, por um cabo HDMI, onde eu posso ouvir as coisas em tamanho maior, mais ampliado. Para eu chegar esse negócio para cá, agora você vai pirar um pouco da batata. Ó, por enquanto não. Meus livrinhos ali, beleza, tal. Aqui tem um outro computador de reserva. Tá fora o primeiro. Cadê? Aqui apareceu. Esse computador, na verdade, quem usa é o João, meu filho de 4 anos. Eu não uso muito. Uma, duas vezes por ano, quando o meu dá um pau qualquer que eu tenho que parar a minha máquina principal. Então, se eu tiver que fazer alguma emergência, se tiver com algum trabalho em andamento, eu uso essa segunda máquina aqui. Elton, é obrigado eu ter uma máquina de reserva? Não, mas é muito indicado. Se você puder, né, o seu trabalho agradece. Tem duas luminárias aqui, ó. Isso aqui é só para de noite, tá? À noite, quando eu preciso de mais iluminação, eu uso essas duas aqui ou aquela ali. É, para rosto. Rosto, lateral, tá? Tem uns brinquedinhos aqui de João. Ah, outra. Por falar em brinquedinho de João, vou te mostrar uma coisa agora. Olha o que tem ali embaixo, ó. É, é isso. É um puff da galinha pintadinha. Que o João vem para cá, ele fica no mesmo quarto que eu. Ele já sabe que quando o papai estiver gravando um vídeo, ele não pode falar muito alto. Assim, se você pensa que ter uma criança no teu local de gravação vai te atrapalhar, cara, no meu caso, assim, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que não. Pelo contrário, vai dar até mais luz, até mais vida. Mais luz e mais vida para o teu dia a dia de trabalho. Agora vocês vão realmente bater o queixo no chão. É, o que é isso? É, não sei se vai ficar escuro. Deixa eu ver. Ai, caramba. Agora apareceu. É exatamente isso que vocês estão vendo. É uma cama que está em pé porque eu precisei, eu preciso abrir espaço para poder gravar no quadro. Ou seja, é um quarto, gente. Você consegue transformar o teu quarto no estúdio. A tua ventiladora aqui em cima tem um ar ali, ó, tá? Para refrigerar o quarto e por aí vai. É um local como qualquer outro. Não é nenhum estúdio roligiano. Você não precisa para começar na internet de óleo que eu nem comecei. Já estou quase, como dizer, metade, sei lá. Não sei que fase que eu estou. Só que no começo eu não estou. Está vendo? Com um espaço simples. Com um computador, com um celular. Se eu tivesse só um computador e um celular, isso já resolveria. Isso aqui também ajuda bastante, tá? Você encontra quadros aí na rua por 80, 100 reais mais ou menos, né? Tão caro assim não, tá? Então, um computador, um celular e um quadro, já resolveria. Grava aí o que você escreve aqui. Vai dando a sua aula, enfim. Vai fazendo o seu vídeo. Ou até mesmo sem o quadro. Joga lá para o computador, tá? Joga. Vou falar isso. Vou te mostrar. Vamos ver se vai sair no áudio, no vídeo. Quer dizer, está vendo? Tem alguns programas aqui que eu uso para edição. Aliás, alguns não. Bastante, né? Bom, esse aqui é um para a conversão de formatos de áudio. After Effects para pós-edição. Premiere para edição. Esse aqui é o HitFilm Express 3. Peguei há pouco tempo ele. Não uso muito. Eu uso mais o Premiere, tá? Filmora, comprei há pouco tempo. É muito bom. Beleza? Ele tem alguma... Ele é como se fosse um Windows Movie Maker melhorado, tá? Esse aqui é o programa da minha webcam. Que é essa aqui. É uma Logitech C... Deixa eu ver. Ah, se é alguma coisa, vai. C$190, C$190, algum troço desse aí. E... E... Quer mais? Opa, saiu. Volta. E o Camtasia para captura de áudio, de vídeo da tela do computador. Ou seja, ele faz Screencast. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 programas aqui diferentes que eu uso. Cara, só com o Premiere, esse aqui, roxinho, eu já conseguiria editar. Ou com o HitFilm, ou com o Filmora. Eu que sou meio louco. Eu tenho, tipo, toque, né, que eu uso o troço todo aí. Botou pra lá, você vai editar. Lógico que eu uso também o programa de edição de áudio, que também é da Adobe. É o Audition que tá ali. Quem mais que eu posso falar? Acho que é só isso, né? Então, resumindo o vídeo. Hora da revisão agora. É um quarto. Simples. Não é um estúdio holly de ano. Não tem que pagar aluguel no escritório pra gravar vídeo. Se você pensa que pra gravar vídeo tem que ter um... Ah, vou ter que alugar uma sala, pagar aluguel, blá, 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 blá. Eu pensava assim, em 2010, eu cheguei a alugar e tal, pagava 1.500 contos aí. Tá, mil e... A mim alguma coisa, vai, de aluguel, só pra gravar vídeo, só pra ter um espacinho. Eu percebi que isso é que resolve tão bem quanto lá. Tá bom? Bom, é isso. Mais um episódio da playlist. Você vai pra onde mesmo? Vai pro... Ah tá. A vida de empreendedor. Mais um episódio dessa playlist aí. Então, é isso. Se tiver dúvida, alguma dúvida sobre marketing digital, sobre filmagem, sobre assuntos de vídeo, vida de empreendedor, comenta aqui embaixo no vídeo que eu vou tentar ajudar na medida do possível. Bom, paz e luz e até o próximo vídeo. Abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto